E aí pessoal, agora mais uma barbearia aqui em Orlando e a filial da Empower View que a fez a unha dos cães, fez todos os espelhos, fizemos aqui tudo, essa abriu agora, hoje foi inauguração. Tudo começa pequeno né, tá aí, aí já, vou voltar pra cá novamente, é uma Face Windows Screen, uma companhia filial da Empower View and Screen, de High Ames, FIPCOP. E aí